Quanto rendem de dividendos sem ações do Banco do Brasil? Nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil pagou R$3,64 por ação de dividendos. Então, basta a gente multiplicar 100, que é o número de ações, pelo valor pago de dividendos. E a gente chega num total de R$364,11. Quanto que a gente precisa investir para ter esse resultado? Como cada ação do Banco do Brasil vale hoje R$44,70, a gente multiplica o número de ações, que é 100, pelo valor unitário da ação. E a gente chega em R$4.470. Para achar o dividend yield, basta a gente pegar o valor recebido de dividendos e dividir pelo valor pago pelas ações. E aí a gente chega num dividend yield de 8,14%. Me segue para mais dicas.